Bom pessoal, tudo bem? Agora eu estou aqui com o meu paciente, ele tinha um certo tipo de problema, o que aconteceu? A unha, muitas das vezes, ela pegava muito aqui, na parte da matriz aqui, e agora ela está pegando na parte de cima. Eu estava falando para ele que a gente tem que tomar muito cuidado em relação a certos tipos de pressões, sabe? Que acaba acontecendo, e ele me falou assim que agora ele está trabalhando com umas peças muito pesadas, então acaba fazendo e tendo muito esforço. Eu falei, olha, você tem que tomar bastante cuidado em relação a sua botina de trabalho, a botina tem que amortecer aqui quando você pisa. E isso também tem uma influência muito grande nessa parte aqui da estrutura da unha, né? Então vamos supor, às vezes ele está recebendo muito atrito, muito impacto aqui nessa região, e acaba não tendo um bom amortecimento, né? Você vê que a unha encravou aqui bem na frente aqui. Então tem que ficar de olho, sabe? Cortando, você está cortando tranquilo, né? Não, tranquilo. Vai. E tem quantos dias, mais ou menos? Entravou até uns quatro dias. Rapidinho, né? E o dia porra eu já fica... Já, já, já. O dia porra ela já fala assim, vamos ter uma conversa, que o negócio vai começar a ficar feio. Se você não fizer nada... E você sabe que é experiência própria, quanto mais deixa, pior fica. É. 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 Bem tranquilo. 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 Vou baixar um pouco Isso aí Isso Vou fazer uma força aqui ao contrário para não te machucar Tenta soltar um pouco o dedinho Isso aí garoto Valeu Aí muito bem Agora vamos bem light aqui Que eu vou passando E a unha vai tirando Vai saindo do dedinho aqui Aí vai deixar de ter aquela pressão aqui Se o meu dedo aqui estiver incomodando Você não fala Calma que eu não vou forçar não Pera aí Aí pronto Bom garoto É engraçado que ela Entra aqui dentro do dedo e faz um estrago Não sei para que é isso Não é? 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 Tranquilo aí Não precisa se preocupar não Sem esperar nada, sabe? Aí, muito bem Eu falei que era só você ficar tranquilo Vai Olha só pessoal o que acontece Imagina O problema é que está bem na ponta da unha Então É muito sensível E aí, está tranquilo? Tá tranquilo É É Agora a gente só vai limpar o dedinho Tá vendo como é que já diminui Já fica bem melhor Outra coisa Outra história Agora a gente vai fazer uma boa proteção Aí como já não tem mais aquela pressão Aqui na ponta da unha já fica bem melhor A dimensão que a gente tem É outra Agora eu vou fazer mais um pouco de espaço aqui Pelo menos já não te incomoda, sabe? Que não tem aquela parte aqui beliscando Outra coisa, né? Não, alívio é na hora, né? Estantando Mais alívio Viu? Aqui a gente vai fazer uma proteção Aqui Pra você poder trabalhar tranquilo Dedinho mole Aí Isso Agora é só alegria O perigo foi Passou bem, né? Passou bem, né? Tá feio, ótimo Tá bom Agora a gente vai fazer uma boa proteção aqui Você pode ficar tranquilo Esse campo aqui, ó Quanto mais a gente puder Abrir pra deixar Tranquilo É bom que a parte da lesão agora Ela fica bem solta, né? Como aqui tem muita pressão Aí não incomoda Você pode colocar a botina Trabalhar tranquilo Aqui não vai fazer diferença Às vezes se você Por exemplo Se a gente corrige Deixa aqui um espaço pequeno Aí muitas das vezes Depois você acaba tendo que cortar mais, né? Pra poder Deixar essa parte que tá lesionada aqui E respirar, sabe? Porque não pode ter atrito Não pode ter roce com a unha Então na realidade a unha A gente acaba Acaba abrindo um caminho Pra essa parte da carne Que tá lesionada aqui Melhorar, sabe? Agora vai ficar bom Vai ficar zero Vai E melhor ainda, né? Sem unha dentro do dedo Né? Hum Hoje é quinta Você vai tirar o curativo Só no sábado à noite Uhum 100% Procedimento tranquilo Sem lesão Sem dor de cabeça A recuperação dele Vai ser bem mais rápida Também Você já vai voltar Ou já vai Já vai pro trabalho, né? Firme Firme Ah, isso aí Muito bem Muito bem, garota Bom, melhor parte agora Você já sabe, né? Tchau, tchau É isso aí Bom, pessoal Se vocês gostaram do conteúdo Já sabe, né? Compartilha Se inscreve no canal E eu te espero No próximo vídeo E fica até o final, viu? Pra vocês poderem ver Como é que ficou o dedinho dele É isso aí Tchau, tchau Bye, bye Tchau, tchau Tchau, tchau Legenda por Sônia Ruberti